Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pra vocês, tá? Quero lembrar vocês que a energia da mesa hoje é a energia da mãe Oxum Coloque por favor nos comentários, três vezes o número cinco, tá bom? Bora aí, minha mãe Oxum O nosso tema é o que ele ou ela te esconde Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir o que essa pessoa te esconde, tá? Primeiro eu vou ler pra você que está no relacionamento com essa pessoa Depois eu vou ler pra você que quer novo amor E depois eu vou ler pra você que está longe dessa pessoa, ok? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like O que ele ou ela te esconde Lembrando a vocês da minha promoção Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 É o único canal que te responde no mesmo dia De 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp Eu sou o Cigano Igor, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Primeiro eu vou ler pra você que está com a pessoa, tá? Está no relacionamento Namorando, casado ou casada ou morando junto O que essa pessoa te esconde? Três de copas fala o que pra gente? Essa pessoa aqui é um ser humano que hoje esconde de você O amor que sente Essa pessoa é um ser humano que tem muito amor por você Mas tem casos aí que essa pessoa não fala, tá? Essa pessoa prefere esconder o que sente Esse ser humano aqui gosta de você de verdade Eu vejo essa pessoa aqui Escondendo de você também algum tipo de desejo Algum tipo de fantasia, tá? Em alguns casos Tem gente aqui que tem alguns tipos de fantasias Mas não se abre com você Não fala realmente esse desejo Porque tem medo da sua reação Mas essa pessoa aqui gostaria sim de apimentar a relação de vocês É uma pessoa que o relacionamento de vocês Tende a crescer, tá? Esse ser humano realmente É uma pessoa que é muito realizado ou realizada com você Só que essa pessoa tem sim Essas fantasias, esses desejos a mais E gostaria sim de poder colocar isso em prática Sete de copas Sete de copas fala pra gente Que essa pessoa aqui É um ser humano que Vê em você uma admiração muito grande Essa pessoa sabe que Esse envolvimento que tem com você É um envolvimento fora do normal Parece que é uma coisa de outras vidas Porém Em alguns momentos Essa pessoa aqui Não apoia muito algumas coisas que você faz Só que tem medo de falar Esconde-se também Então isso gera algumas dúvidas na mente dessa pessoa E essa pessoa sabe que precisa fazer escolhas Se fala com você ou não Ou se deixa pra lá E a maioria das vezes Essa pessoa está deixando pra lá, tá? O oito de copas fala que Esse ser humano aqui É uma pessoa que Sente que o relacionamento de vocês Poderia ter mais movimentação Ou seja De novo fala de fantasias Fala de coisas que essa pessoa gostaria de fazer Sair mais Passear mais Essa pessoa entende que falta isso Essa pessoa está feliz com você Mas gostaria De ter mais movimentação Fazer mais coisas com você Viajar Passear Entendeu? Essa pessoa Acredita que pode melhorar ainda mais O relacionamento de vocês Essa pessoa acredita que A relação de vocês É uma relação com estabilidade Há uma relação boa Só isso que essa pessoa oculta de você Essa pessoa entende que poderia ficar Indo um pouco melhor, tá? E esse ser humano aqui É uma pessoa que Agradece muito a Deus Por você estar na vida dele Na vida dela Essa pessoa aqui, gente É um ser humano que Pode ter o problema que for Mas evita de falar pra você Essa pessoa também esconde Algumas coisas de você Porque não quer realmente Preocupar a sua mente, tá? Essa pessoa não gosta de fofoca É uma pessoa que não gosta De cobrança Caso você não saiba disso Essa pessoa também Te esconde isso, tá? Pra você que está No relacionamento Essa pessoa Essa pessoa aqui também Acredita Que está no caminho certo Pra conseguir A tão sonhada família Pra quem não tem família Pra quem já tem filhos e filhas Essa pessoa aqui acredita Que pode sim É É Aumentar a família Pode sim concluir aí A chegada de mais uma criança Ah, não posso engravidar Então essa pessoa Pensa até em adotar Essa pessoa te esconde Também isso, tá? Mas é um ser humano Que entenda Está muito feliz Com o relacionamento com você Só acredita Que pode sim É Apimentar ainda mais A relação Pra poder ficar melhor, tá? Pra você que está Conhecendo alguém Tá? Que está Conhecendo alguém Pra você que está Se envolvendo com alguém Agora Nunca teve nada sério Entendeu? Esse ser humano Que você está conhecendo Ou já conhece Mas nunca teve Relacionamento sério Essa pessoa esconde de você O relacionamento Essa pessoa aqui Tem alguém Que essa pessoa sai Tem alguém Que essa pessoa fica Além de você Caso você esteja Ficando com essa pessoa Esse ser humano Te esconde isso, tá? Essa pessoa aqui Não está totalmente Livre Essa pessoa tem alguém Não é totalmente solteiro, tá? Fica com alguém De vez em quando De novo Essa pessoa É falado aqui Que esse ser humano aqui Tem uma espécie de triângulo Tem alguém Que essa pessoa fica Caso você fique Com essa pessoa Essa pessoa não está Ficando só com você, tá? Abre seus olhos aí Essa pessoa sabe Que tem que fazer Algum tipo de escolha Te esconde isso, ok? Claro que não é Para todo mundo, tá, gente? Por isso que tem que adaptar A sua realidade, ok? Na dúvida Faça uma consulta Com a sua energia O oito de copas Fala que esse ser humano aqui É uma pessoa Que não virou as costas Totalmente Para o antigo relacionamento Que essa pessoa tinha Para quem sabe Que essa pessoa tinha alguém Para quem sabe Que essa pessoa Tem alguém Então está se encaixando Mais ainda tirado Fato é Que essa pessoa Não sabe se quer Renovar a vida dele A vida dela Porque essa pessoa Não consegue deixar O passado para trás Te esconde isso também Ou está te usando Para tentar esquecer O passado Abre os olhos, tá? Aqui fala que Se essa pessoa resolver Deixar o passado para trás Sim, vocês vão ter Um bom relacionamento Caso contrário Realmente vai ser Meio difícil Que essa relação Vai para frente Esse ser humano aqui É uma pessoa Que não gosta De cobrança É uma pessoa Que Entende que Não vale a pena Cobrar Não vale a pena Brigar Não vale a pena Ficar em discussão Por isso que Muitas vezes Essa pessoa Fica na dele Ou na dela, tá? Essa pessoa Fala pouco por isso Ou aparece pouco Em relação a você Ou te vê pouco Justamente por isso O fato é que Essa pessoa aqui Não está totalmente Solteira ou solteira Bom, essa pessoa aqui É uma pessoa Que age sempre devagar Por quê? Porque é uma pessoa Que entende Que não sabe ainda O que quer para a vida dele Ou para a vida dela Como eu estou te falando Mas é uma pessoa Que quer sim Ter um relacionamento Porém Não se decidiu com quem Se é com você Ou com a pessoa Do passado Porque essa pessoa Aqui tem alguém Na vida dele Ou na vida dela Aqui está muito Claro isso Aqui existe até A possibilidade De essa pessoa Se reconciliar Com a pessoa do passado Ok? Ou para quem sabe Que essa pessoa Tem um relacionamento Pode ser que eles Melhorem o relacionamento Deles e você Fique para escanteio Abre os olhos Espiritualidade está Falando para vocês Tá bom? Mas fora essa pessoa Outras oportunidades Você vai ter Não fica triste não Agora para você Que está Solteira Ou solteiro Para você Que já viveu Um relacionamento Com essa pessoa Tá? E sente saudade Da pessoa Que saiu da sua vida O que essa pessoa Te esconde? Esse ser humano Esconde de você Que ainda te ama Tá? Essa pessoa Te esconde Que não te esqueceu Essa pessoa Esconde Que ainda quer Se comunicar com você E essa pessoa Entende Que se voltar A ser seu amigo Ou sua amiga Facilita A estrada dele Ou a estrada dela Para poder se aproximar De você Acreditando Que você também Não esqueceu Essa pessoa Mesmo ele Tendo alguém Ou ela Tendo alguém Porque essa pessoa Aqui Não está só também Sete de copas Fala que essa pessoa Pode até estar Casada Ou casada Tá? Fato é Que mesmo assim Essa pessoa Não te esquece É um ser humano Que sabe Que para fazer Para estar com você Vai ter que fazer escolhas Tomar decisões Uma das escolhas É largar a família Essa pessoa Hoje Hoje Não tem capacidade De largar a família Tá? Essa pessoa Hoje Não vive bem Para largar a família Ok? Mas não te esquece Essa pessoa Não tira você Da cabeça também E por isso Esconde isso De você Bom É um ser humano Que mesmo longe De você Quer se comunicar Essa pessoa Hoje Hoje Entende Que você Foi a pessoa Que trouxe felicidade Para ele Ou para ela Está passando Momentos difíceis Onde está Não vive uma boa É Não está vivendo Uma boa vida Não está tão bem Como você imagina Muitos de vocês Imaginem que essa pessoa Está vivendo uma vida Maravilhosa E não está Tá? Essa pessoa Não consegue Te esquecer Não tira a sua energia Não solta a sua energia Essa pessoa Esconde Que ainda te ama Que ainda te deseja E que se arrepende Por algo que te fez Tá? Para você Que já teve um relacionamento Com essa pessoa Vou revelar As iniciais Do nome Do sobrenome Do apelido Desse ser humano Aqui Coloque três vezes O número cinco A palavra ativar Ative a energia Da mãe Oxu Na sua vida Participe Das minhas promoções E deixe o seu comentário Da onde você Está vendo esse vídeo Coloque gratidão Nos comentários Primeira letra Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Lembrando que Se as letras Não combinarem Não quer dizer Que a tiragem Não seja Para você São apenas Muitas pessoas Primeira letra E deixe o seu like Que é muito importante Para o canal Fala aí Se combinou Com você Ou não Bom Essa foi a opção Do cristal Vermelho Vamos agora Para a opção Do cristal Da cor amarela Para você Que escolheu a opção Do cristal Da cor amarela Coloque três vezes O número cinco A palavra ativar Ative a energia Da mãe Oxum Na sua vida Eu sou o Cigano Igor Participe da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O meu WhatsApp É o 2198 655 6776 O único canal Que responde No mesmo dia De nove horas E dezessete horas De segunda A sábado É exposta Por gravação De áudio Gravação De vídeo Ligação De áudio Ligação De vídeo É o WhatsApp Mais famoso Do YouTube Fazemos E desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Ele ou ela Te esconde Alguma coisa Vou revelar O que essa pessoa Te esconde Primeiro eu vou ler Pra você Que está No relacionamento Com essa pessoa Está casado Ou casada Mora junto É noivo Ou é noiva Ok? Tá namorando Essa pessoa O que essa pessoa Te esconde Depois eu vou ler Pra você Que quer novo amor E depois eu vou ler Pra você Que está separado Ou separado Afastado Começamos aqui Pra você Que está com essa pessoa Dama de paus O que é dama de paus Fala pra gente Essa pessoa Que esconde O desejo De ter você De ter você Ainda mais Essa pessoa Esconde o desejo De Como eu posso te dizer É o ser humano Que também esconde O desejo sexual Mas essa pessoa Mas essa pessoa Que esconde A vontade De Te completar Por inteiro É o ser humano Que Aqui Eu falo pra você Não tem traição É uma pessoa Que vê em você Uma felicidade plena Essa pessoa Está bem com você Não está mal também Tem muito desejo Essa pessoa Esconde apenas Mas às vezes Algum tipo de opinião Contrária É sua Essa pessoa Esconde Que você está Certo ou certa Quando fala Pra essa pessoa Esquentar menos a cabeça Ter mais leveza Levar as coisas Com mais alegria Essa pessoa Esconde Muitas vezes Que você está Certo ou certo Quando fala Pra ele Ou pra ela Algo Relacionado Ao conselho Essa pessoa É muito Mas é muito Feliz Por estar Ao seu lado Essa pessoa Sabe que é um pouco Orgulhosa Orgulhosa Não fala muito O que quer O que deseja Mas essa pessoa Entende Que você Complimenta Completa ele Ou completa ela Sem você Essa pessoa Estaria perdida Uma das coisas Principais Que essa pessoa Te esconde É o medo De te perder Essa pessoa Tem muito medo Que você canse Que você vai embora Essa pessoa Não conseguiria viver Sem você Essa pessoa Aqui Vocês passaram Muita luta Passaram Por dificuldades Passaram Por problemas Essa pessoa Acredita muito Que você É o ser humano Que Deus escolheu Pra estar na vida dele Na vida dela E a tendência Do relacionamento De vocês É ficar Ainda melhor Mesmo que essa pessoa Saiba Que já te fez Sofrer Que já trouxe Tristeza Que você Às vezes Fica meio Se sentindo Meio abandonado Meio abandonado Essa pessoa Sabe que tem Que te dar Mais atenção Esconde Que você tem Razão Sobre isso E eu vejo Que essa pessoa Disposto Ou disposta A melhorar Por que? Tem alguém Aconselhando Essa pessoa E essa pessoa Vai te dar Uma vitória Por rendição O que seria Uma vitória Por rendição? Vai te dar Razão Determinadas As coisas Que você Fala Essa pessoa Aqui Se a vida De vocês Não está Tão boa Vai ter Uma grande Virada Que vai fazer Que melhore A vida De vocês Porque essa Pessoa Aqui está Disposto Ou disposta Realmente A melhorar Parece que Essa pessoa Errou algumas Vezes com você E vive Prometendo Que vai melhorar E não melhora Agora Essa pessoa Vai melhorar Essa pessoa Eu vejo Essa pessoa Aproveitando Uma oportunidade E trazendo Para vocês Uma alegria Manifestando Um relacionamento Sério Mesmo Um relacionamento Aquele relacionamento Que você sempre quis Essa pessoa Vê em você O amor E essa pessoa Não quer te perder Eu vejo Comemorações Eu vejo A cura De algum tipo De problema Que vocês passaram A cura No relacionamento De vocês Eu vejo Vocês prosperando Juntos Essa pessoa Aqui A maior energia Que vibra aqui É que essa pessoa Esconde Que você estava Certo ou certo Uma coisa Que você falou Vem momentos De paixão Vem momentos De vitória Vem momentos De uma nova aliança Entre vocês Muito desejo Sexual Área sexual Bem movimentada Eu vejo aqui Mais passeios Viagens Eu vejo aqui Mais encontros Vocês saindo Vocês juntos Cada vez Mais forte Mas só que Com um elo Diferente É como se A ficha Tivesse caído Para essa pessoa Essa pessoa Está disposta Ou disposta A melhorar Com você Isso é para você Que está no relacionamento Para você Que está conhecendo Alguém Ou já conhece Essa pessoa Mas nunca Teve relacionamento Sério Já saiu Mas nunca Teve relacionamento Sério O que essa pessoa Te esconde Bom Essa pessoa Que esconde O desejo Que tem por você Esconde Que já está Apaixonado Ou apaixonada Gostaria sim De ter um relacionamento Com você Tem muita atração Física por você Não fala Até nega Alguns casos Tenta se afastar Mas não consegue E essa pessoa Vai se permitir Livenciar Essa história De amor De vocês Eu vejo Essa pessoa Parando De te Igolar Eu vejo Essa pessoa Se entregando Realmente a você Essa pessoa Estava com medo De iniciar um relacionamento Mas agora A energia Maior aqui É uma energia Onde essa pessoa Sai de uma tristeza Sai de uma paradez E se mexe Para realmente Superar algum tipo De problema Que teve Anterior a você E se entregar Para você Muitos de vocês Vão iniciar um relacionamento Com essa pessoa Vai ser uma oportunidade Muito boa Onde Algo sólido Vai se iniciar É uma manifestação De relacionamento Sério Muito positivo A energia Prosperidade De estabilidade Para que esse relacionamento Comece de uma forma Muito boa Eu vejo aqui Uma grande virada Nessa situação Eu vejo uma conversa Franca entre vocês Depois dessa conversa Franca Vocês iniciando Um relacionamento Amoroso Sério Tá gente Com muita paixão Com muito desejo A energia Para você Que está saindo Ou está conhecendo Alguém Ou já saiu É de manifestação De relacionamento Com muita paixão Muito desejo Sabe aquela paixão Gostosa Aquela paixão Que fica na sua mente Que mexe com a sua mente A ponto de você Fazer loucuras Esse é o tipo De relacionamento Que você Meu amigo Ou minha amiga Vai iniciar Então coloque três vezes Número cinco Agradeço a Mãe Oxum Por essa energia Estar na sua vida Tá Agora eu vou ler Para você Meu amigo Ou minha amiga Que está afastado Ou afastado Da pessoa Que você ama Já foi casada Já morou junto Já foi noivo Noiva Que essa pessoa Te esconde Bom Essa pessoa Esconde ainda Que a atração Física A atração Sexual Que ele ou ela Tem por você Ainda é muito grande Essa pessoa Esconde Que gostaria De ter uma oportunidade De se aproximar De você Essa pessoa Esconde Que se arrepende Também Por estar longe Está inseguro Ou insegura De te procurar Se a pessoa Sabe Que você Guarda mágoa Tristezas Você Está Se sentindo Mal Com tudo Que aconteceu Se a pessoa Sabe Que você Precisa Dar o perdão E essa pessoa Esconde Essa vontade De te procurar Tem muita vontade Só não faz ainda Porque tem medo Tá De como você Receberia ele Ou ela Mas o Ais de ouros Fala Que Essa pessoa Aqui Vai aproveitar Uma oportunidade Algum tipo De sinal Que você Vai dar Algum tipo De Mensagem Alguma coisa Que você Pense em fazer Vai fazer Com que essa Pessoa Crie Possibilidade Para algo novo Essa pessoa Vem atrás De você Dependendo Do sinal Que você Der Dependendo Do sinal Que você Der Vai ter Uma grande Virada Nessa situação Aí O que você Estava dando Como encerrado Pode sim Ser renovada Uma energia De renovação Para quem quer Uma reconciliação Fato é Que o Ais de copas Fala para a gente De um novo Começo De um relacionamento De um relacionamento Sério Fala de uma cura Cura de que Cura de uma Traição Cura de uma De um abandono Algo que essa Pessoa te fez Que hoje se arrepende Completamente Ou você que fez Também Pode ser você Que tenha Se cansado E se afastado Fato é Que esse ser humano Aqui vai esperar Uma oportunidade Vai esperar Um sinal Da sua parte Para poder agir E o que oculta De você O que esconde De você É que tem Sentimentos Esconde que te ama Esconde que não te esqueceu Ah ele está Com outra pessoa Mas isso não quer dizer nada Você pode estar Com quem for Mas você as vezes Só ama uma pessoa Entendeu Fato é Que essa pessoa Tem até disposição Para terminar Alguma coisa Para recomeçar Com você É o que a mãe O chumano dizer Vou revelar As possíveis Letras do nome Do sobrenome Da apelida Dessa pessoa Mas antes Coloque três vezes Número cinco A palavra ativar Ative a energia Da mãe Oxum Na sua vida Coloque gratidão Nos comentários A sua cidade O seu bairro O seu estado Lembrando que Se as letras Não combinarem Não quer dizer Que essa tiragem Não seja para você É apenas uma energia Para muitas pessoas Primeira letra Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa Letra X Segunda letra Letra R Terceira letra Y Quarta letra Letra Z Quinta letra Letra B Sexta e última letra A letra M Lembrando que é do nome Do sobrenome Ou do apelido Se você gostou Coloque gratidão Nos comentários Eu peço que a mãe O chumano Abra os seus caminhos Amorosos Financeiros E na saúde Gente Sem saúde Não somos nada Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like E gratidão A todos vocês Peace